Vamos conversar com a Dona Marcela Souza, que já está aqui para bater papo com a gente. Mar, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sexta-feira! Muito pastel e muita coxinha aí ou não? Muito, muito. Me diz uma coisa, ao que nos parece, a semana que vem vai ser gélida daquela friaca de bater o queixo. Isso mesmo. Vou falar com o pessoal que está em casa aqui, quem está se preparando aí para o fim de semana, aproveita bastante esse solzinho aí de hoje, amanhã e domingo, porque olha, tem um frio, uma friaca vindo por aí que está terrível, viu? Pode até, olha só, pode até ter neve na segunda-feira, mas não é aqui no Paraná, viu? Essa neve pode aparecer lá no Rio Grande do Sul, mas esse frio vai se estender por Santa Catarina, Paraná também, sobe também Mato Grosso e vai para o Brasil todo. Esse friozão aí, eu vim porque tem uma massa de ar por lá muito forte que está chegando, mas enquanto ela não chega, vamos falar do que está acontecendo hoje, agora, nesse momento? Vamos lá para fora, ver como está o tempo? Vamos para Casca, para onde? Na Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, 16 graus nesse momento por lá. Imagem bonita, coloca na tela para o pessoal aí. Olha que imagem bonita lá, o sol já apareceu, 16 graus lá no oeste do estado, dia agradável. E essa temperatura deve subir bastante, viu? Subindo bastante também lá no noroeste, Maringá. 18 graus nesse momento em Maringá. Tem esse ventinho por lá, um ventinho ainda meio gelado, mas a temperatura está agradável. Tem alguma nebulosidade também, mas logo ela vai embora e quem aparece com força hoje é o sol. Agora, Cascavel, 16 graus neste momento em Cascavel. Imagem bonita por lá, o sol também já apareceu em Cascavel. E vai continuar aí, ó, firme e forte para essa sexta-feira. Aqui em Curitiba, 11 graus nesse momento, mas olha só a imagem. Totalmente fechada, sem previsão aí de sol por canto. Uma imagem meio apagada, né? Olha só, essa imagem aqui vai ficar ainda nos próximos minutos, horas não, né? Vai ficar indo, o sol está meio, não está querendo sair, mas ele deve sair ainda hoje. Então, se prepara. Mas, por enquanto, quem tem voo marcado, quem está pegando aí estrada ainda, algumas áreas de serra, tem ainda muito nevoeiro, muito cuidado, atenção redobrada para quem está indo aí viajar para essa sexta-feira. Agora, se você já viajou, está lá no litoral do estado, está aproveitando a praia, temperatura agradável em Matinhos, hein? 18 graus nesse momento, mas o sol também não apareceu. Acho que o sol saiu e não conseguiu acordar cedo não o sol, viu? Não conseguiu. O aeroporto de Curitiba está fechado também, região leste do nosso estado aqui. Toda acinzentada. Sinal aqui, ó, que o sol deve ter saído ontem à noite e não acordou cedo. Não, ele foi para a balada. Foi para a balada o sol aqui no leste do nosso estado. Vamos falar agora do nosso mapa? Coloca o mapa aqui. Ele prometeu aparecer. Olha só, dá para ver aqui no nosso mapa que o sol prometeu aparecer. Vamos esperar que ele apareça aqui na nossa região. Esse calorzinho ainda continua, o tempo seco nessa sexta-feira, sem previsão de chuva em nenhum canto. Umidade relativa do ar para essa tarde aí pode chegar próximo dos 30%, que já dá uma dificuldade ali na respiração, no aparelho respiratório. Toma bastante água, hidrata bastante, porque esse tempo seco dá uma atrapalhada. Mas vamos lá, ó, a temperatura. Na região do litoral, a máxima chega a 24 graus, 22 em Ponta Grossa e Guarapuava. Foz do Iguaçu, temperatura de outono, quase uma primavera, verão aí, ó. 28 graus de máxima, 27 em Maringá e Londrina, com bastante sol para essa sexta-feira. Dia de abrir a casa aí, ó, deixar arejar para dar aquela secada ali no cobertor, no sofá e tudo. Agora, vamos falar um pouquinho para quem vai viajar? A situação hoje está meio complicada, hein? Está aqui em Curitiba, está vindo para cá? Olha só, aeroporto de Curitiba fechado, então, dá uma ligada, vê aí como é que fica a sua agenda, porque a nebina está atrapalhando o pessoal hoje aqui. Agora, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, a viagem segue normalmente. Mas se vai viajar para voltar na semana que vem, leva o casaco, viu? E um casaco pesado, porque tem frio vindo por aí. Nós temos fotos agora? Vamos para as fotos? Dani do Bom Retiro, acordou na friaquinha já da manhãzinha de sexta-feira, mas esse frio vai embora, viu, Dani? Fica tranquila. A Joyce viu a neblina, a Joyce presenciou essa neblina no bosque da onde? Que ela tirou essa foto? Bosque da Copel. Olha só, não dá para ver nada, né? Dá para ver a neblina aqui, o bosque da neblina, na verdade, essa manhã. A próxima foto? Olha, Maringá, Maringá toda florida, né? O Fábio Guilherme, nosso repórter. Está inspirado, rapaz? O menino acordou animado nessa sexta-feira, né? É isso, hein? Avenida Tiradentes, por lá no fundo, nos cartões postais lá de Maringá e as flores, que eu não sei o que das flores, mas são flores muito bonitas, né, Ivan? Que frangueza? Ah, não sabe! O que? A Paula não sabe o nome da fria, eu não acredito. Não, aqui a Paula já foi uma menina do campo. Agora ela veio para a cidade e ela perdeu todo o moral que ela tinha do campo. Próxima foto? Para onde a gente vai? Cadê? Cadê? Vamos mostrar depois? Aqui, ó, vamos mostrar só. Olha que imagem. Steve, Steve, deu uma belancolha nessa foto aqui com esse tempinho? Ou não, você gosta do frio? Porque eu não gosto muito do frio. Me dá uma tristeza ver uma imagem dessa, mas tudo bem, o sol vai sair. Steve aqui, ó, é o nosso cliente já na previsão do tempo. Ele manda a foto direto. Steve, gostando, hein? Estou gostando de ver. Daqui a pouco a gente volta com mais fotos. Você que está aí em casa, manda uma foto para a gente aqui no 92615... Não, voltou um 9. 9, 99261598. Ou nas redes sociais facebook.com barra Paraná do Ar, que a sua foto aparece aqui na previsão do tempo. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse frio que vai chegar aqui. A dona Paula Racanella hoje pode tudo. Ela está comemorando o aniversário e tal. Ah, é? Cadê? Uma foto. Então, foto da Paula que fica aqui, ó, falando com a gente. Eu quero uma foto dela aqui. Está fazendo 75 hoje, mas está bem. Está produzindo, está trabalhando. Valeu, Marcelino. Valeu, gente. Volta a conversar daqui a pouco. Até. Até. Está combinado. Vou continuar falando da previsão do tempo. Mar, hoje não foi tão frio assim. E nos próximos dias? Fim de semana? Eu quero saber, fim de semana. Vai dar sol? Vai dar piscina? Vai dar praia? Ou nada disso? Aqui em Curitiba a piscina vai ser bem difícil, tá? Não, a piscina deixa daqui. Depois de setembro, né? A piscina. Olha só, para os próximos dias aqui em Curitiba tem previsão aí de um calorzinho ainda, temperatura agradável, dá pra deixar o casaco, pelo menos na sexta, no sábado e no domingo, esse casaco de lado. Pra hoje, tempo aberto, pouca nebulosidade, o dia já começou aí na casa dos 10, 11 graus, a máxima chega a 22, mas a sensação é que pode ser um pouquinho maior. Sábado e domingo, a máxima chega a 23 graus, com algumas nuvens, mas não vai deixar o dia mais friozinho, dá pra ir pro parque aproveitar, porque na segunda-feira, quem aparece é a chuva, olha só, mínima de 10, máxima de 18, com uma chuva até com fraca intensidade, mas na terça-feira aí o bicho começa a pegar. Olha só, mínima de 6 e máxima de 10 graus, sem previsão de sol nenhum pra essa terça-feira, que aí começa aquele frio que eu tô te falando que vai chegar. Pois é, porque essa chuva que vem aí, ela vai segurar essa massa de ar polar, só que depois da chuva ela vai chegar, e aí vem com tudo, né? Ela vai abrir o espaço pra massa de ar polar chegar, daí esse frio vai aparecer. Agora pro interior do estado, pra sexta-feira tem temperatura grave, tem cidade aí que vai ficar com calorzinho até quase um verão, olha só. Guaíra, mínima de 17, a máxima chega a 29 graus, por lá calor. O Moarama, no noroeste, 27 de máxima. Apucarana, 26. Tibagi, friozinho, o dia começou com 9, a máxima chega a 23 graus. Medianeira, 27. General Carneiro, o dia começou com 7 graus. E a máxima chega a 21, sem previsão de chuva em nenhuma dessas cidades. Vamos pra suas fotos agora? Vamos pras fotos. A Alba mostrando a neblina da onde? Aqui de Curitiba. Cara, essa neblina aqui é inconfundida. Mas não é a neblina que baixa ou que racha? Sim, o sol vai aparecer hoje também. Então o pessoal que tá aí meio desanimado com essa imagem, não, pode ficar tranquilo que o sol vai aparecer. O Antônio, olha o Antônio comigo. E pronto. Antônio tá ali, gostei. Florestópolis. Antônio, gostei de ver, hein? Mais fotos sua aqui, vira cliente da nossa previsão do tempo. Olha, tem mais um amigo. Ronaldo, meu amigo. Ivonaldo. Desculpa, Ivonaldo, meu amigo aqui de São João. Só tem foto comigo, você viu, né? Tá vendo. O povo não quer me ver. Meus amigos, meus amigos. Só tem foto comigo, olha só. E agora? E essa daqui é a Paula. Aí, ó. Eu subi correndo lá e tirei uma foto escondida. Sim, ela percebeu. A nossa aniversariante do dia. Parabéns, Paula. Ela que fica brigando com a gente. Escuta, comete a indelicadeza você. Que homem perguntar a idade de mulher é feio. Eu não vou perguntar não, vai que depois ela briga comigo aqui. Não, não, não. Na nossa caixa de abelha. Ela que fala com a gente aqui. Dá umas broncas de quando. Vai rápido, vai rápido. É ela. E ela que fica cantando de vocês aqui pra mim no ouvido aqui. Eu, tudo inteira. Por isso dá aquela enrolada. Quem é? Quem é? É ela que manda. Parabéns, Paula. Brigadão. E um beijo pra vocês. Bom fim de semana. E na segunda-feira eu volto pra falar da previsão do tempo e do frio que vai chegar. A Paula aqui é que nem nossa mãe. Ah, não sei o que, não sei o que. De manhã a gente vem desabafar, desabafa com a Paula. Troca ideia com a Paula. Paula, calma, ela é assim. Puxou de orelha com a Paula. Puxou, é a Paula. Tudo é a Paula Canelo. Valeu, dona Marcela. Até. Bom fim de semana pra você também. Bom fim de semana. A gente volta a conversar na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.